Salve meus amores, tudo bem com vocês família? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal meu relato de parto, tá gente? Então é isso meus amores, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e é isso meus amores, vem comigo e vamos logo para o vídeo. E também gente, no final desse vídeo eu vou estar mostrando para vocês nosso bebê Yohan e é isso meus amores, bora logo para esse vídeo. Bom gente, vou começar contando para vocês como tudo aconteceu desde o início. Bom, foi por volta das 9 horas da noite, a gente estava em casa assistindo, aí o que aconteceu? Minha bolsa rompeu, 9 horas da noite. Quando foi 9 e meia, eu decidi tomar banho, me arrumar para aguardar, esperar as dores evoluírem um pouco. Porém, quando a bolsa rompeu, eu estava sentindo quase dor, estava sentindo pouca dor. Aí, quando deu 9 e meia, como eu falei, eu fui agendar as coisas e aguardar. Aí, quando foi 10 horas da noite, a gente decidiu ir para a maternidade. Quando a gente chegou lá, por volta das 10 e 15 da noite, eu fiquei aguardando. Quando foi 11 horas da noite, eu fui atendida, eu fui para a triagem, para verificar a pressão, para fazer o cardiotopo, para saber como que estava o bebê. Aí, o que acontece, gente? O que aconteceu? Estava tudo bem com o bebê, no cardiotopo, tá, gente? Estava tudo bem. Aí, quando foi meia-noite, ou seja, 12 horas, meia-noite, né, gente? Quando foi meia-noite, eu fui internada. Antes de ser internada, gente, porque eu já ia esquecendo de falar, antes de ser internada, na avaliação, o que acontece? Depois, a médica fez o toque, eu estava com 4 dedos de dilatação, tá, gente? Aí, me internaram com 4 dedos de dilatação, eu fiquei lá, aguardando. Quando foi 12 e meia da noite, a médica voltou lá, fez o toque, eu não estava evoluindo. Diminuiu um dedo de dilatação, ou seja, eu estava com 3 de dilatação. Então, esse já não era um bom sinal, né, gente? Aí, o que acontece? A médica colocou citocina, que é o comprimido, pra adiantar o processo, né, gente? Aí, colocou a citocina, aí... Pronto, gente, aí foi onde o meu mundo desabou. Muitas dores, porque quem já passou por isso sabe que com o comprimido, com a indução do comprimido, as dores são muito mais piores, as contrações não têm intervalos, tá, gente? Gente, você desculpa esse barulho, barulho de moto, qualquer barulho que aparecer em vida, você me desculpa, tá, gente? E... vamos continuar. Aí, gente, a médica colocou, aí, por volta de meia-noite e pouco, alguma coisa. Aí, pronto, quando foi uma hora da manhã, a médica voltou lá, a médica voltou lá uma hora da manhã, fez o toque, e eu já estava com 9 de dilatação, mas antes disso, gente, eu sofri muito, sofri muito. E a pior parte ainda não chegou, a pior parte vai chegar, tá, gente? Pronto, com 9 de dilatação, a médica resolveu me levar pra sala de parto. Me levando pra sala de parto, ela me deixou lá, abandonada. Nenhum médico ficou comigo, meu filho nasceu, mas meu filho nasceu só, graças a mim e a ele. Porque nenhum médico ficou pra fazer o parto, tá, gente? Então, gente, eu achei muito descaso da parte dos médicos. Não sei se por conta do plantão também, né, varia de plantão, mas pelo menos no meu caso, sofri muito. E pro meu bebê nascer, meu bebê nasceu porque Deus queria que ele nascesse, entendeu? Porque eu acho assim, quando Deus faz uma coisa, ele não faz por a metade, ele faz por completo, entendeu? Mas eu sofri muito, meu bebê também, porque eu sentia que meu bebê não estava conseguindo nascer, entendeu? Eu tive que fazer de 4 a 5 forças pro meu bebê nascer. Não era pra ser parto normal, mas eles fizeram de tudo pra ser normal. Aliás, fizeram de tudo não, né? Queria que fosse normal, porque do jeito que eles me jogaram lá na sala de parto, eles me deixaram lá, abandonada, tá, gente? Então, essa experiência pra mim foi muito ruim, sofri muito e essa experiência eu nunca vou esquecer, tá, gente? Só lembrando que esse não é meu primeiro parto, eu já tenho um filho, meu filho vai fazer 6 anos, meu filho é mais velho. E da gravidez do meu outro filho, não ocorreu nada disso, foi tudo bem, passei o primeiro filho, foi tudo bem. E graças a Deus eu não sofri nada, dessa vez eu sofri muito, mas é isso, meus amores, o que importa é que meu bebê tá bem, eu estou bem também, tá? Eu decidi relatar pra vocês, porque do jeito que eu passei por isso, tenho certeza que muitas mulheres passam por isso também, no momento do parto. Não fui só eu, muitas passam por isso, é porque às vezes muitas pessoas, muitas mulheres preferem ficar caladas, só que eu não fiquei calada, tá, gente? Quando a gente foi passar pro leito, tinha outras mamães lá, aí o que acontece? Eu falei, eu falei pras mamães que estavam lá comigo, tá, gente? Eu falei mesmo, falei. E as mamães falando pra mim processar a maternidade, processar os médicos que estavam de plantão, eu falei, não, vou fazer isso, por quê? Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e graças a Deus tá tudo bem comigo e com meu bebê, então eu não vou fazer isso, entendeu? Eu só decidi relatar pra que muitas mamães não fiquem caladas, caso aconteça isso, tá, gente? Porque isso é um absurdo, eu mesmo, essa experiência vai ficar marcada pra sempre na minha vida, tá, gente? Então, meus amores, e é isso, meu bebezão nasceu, pesando 4,10 kg, medindo 52 cm, tá aí, saudável. Meu bebê hoje está com 21 dias hoje, e é isso, meus amores, eu vou mostrar ele um pouco pra vocês, tá? Então, gente, como prometido, falei que no final do vídeo eu ia mostrar o bebê, então aqui está. Olha, olha, minhas titias, meus titios. Então, gente, é isso, meus amores. Então, gente, se você gostou desse vídeo, apesar de ter sido muitas coisas ruins, foi um vídeozinho, não sei se foi rápido, mas pra mim foi rápido, né, que eu não tive muita coisa pra relatar também, né, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, tá, meus amores? Então é isso, fiquem todos com Deus, beijinho de luz pra cada um de vocês, e até o próximo vídeo.